Chama! Alex, parabéns. Obviamente, um grande veneno para você. Primeira round finish, UFC 300. Mas, eu quero dizer, você teve nada mas grandes momentos na sua carreira, assim. Então, onde é que ele se torna entre suas grandes lutas, assim? Parabéns, Alex, pela vitória. Pô, ganhou de nocaute aí, rápido, primeiro round no UFC 300. Mais um dos seus grandes nocautes, né? Mas você já teve vários grandes momentos da sua carreira também. Onde você coloca aí no ranking dos seus maiores momentos na sua carreira esse nocaute aí de todos? Bom, toda luta, todo nocaute pra mim é especial, né? Bom, essa luta aqui, me perguntaram na semana qual que seria a luta especial. Eu sempre falo que é a próxima. Claro que eu tenho muitas memórias, muitos momentos que, pô, me deixou muito feliz. Mas, esse momento de hoje eu estou curtindo muito, né? Isso aconteceu agora, então tem que curtir um pouco. E, pô, pra mim esse é o melhor momento. Bom, todos os meus momentos são especial. E eles são especial. Mas eu sempre digo que o meu melhor momento ainda vai ser o próximo momento. Mas essa foi uma noite muito especial para mim. Ainda está se encaixando tudo dentro. Eu quero gostar disso um pouco mais. E então, gostar do próximo. Nós descobrimos agora que há alguns desafios, um injúrio que vinha, um braço, eu acho. Como isso aconteceu? E como isso afeta a sua preparação e a sua performance hoje? Ficaram sabendo já que você veio para cá já com o dedo quebrado. Como é que você afetou a sua preparação para a luta? Estão sabendo já? É... Bom, foi difícil. É... Duas semanas aí, antes da luta, né? É... Pô, a gente sabe ali que... A gente já fez todo um trabalho, né? Mas você tem que segurar a onda ali para não afetar a sua mente, né? Porque todo o trabalho já tinha feito já. Quando eu quebrei o dedo... Naquele momento eu já tinha que estar diminuindo os treinos. Ali seria o último treino forte, foi o que aconteceu. Mas, pô, eu tomei cuidado para isso não afetar a minha mente e deu tudo certo. Eu vim aqui e fiz um bom trabalho. Bom, eu não sei como vocês sabem, mas isso aconteceu nas últimas semanas. Háу uma quatro semanas, e é coisa que eu tive que prol ex- Godzilla. Tinha que nos quatre fogoözico a ele. Na verdade, soante eu tive que realizar a minha capacidade de plasma com 테IA ou crescer só negou- cumprir. Então eu tive que simplesmente atingir. Quero primeiro que o treino à golpe, você pegou um ataque sólo2. Você viajou a stop dos treinos. O que aconteceu na sua mente durante o tempo quando você não vailvota um segundo e desatou? Você sabia que você estava para efetar um treino? Ou o quê que aconteceu na sua mente? Logo antes do treino, você tirou um golpe baixo. o Herbert Dean veio, mas você colocou a mão nele pra ele não parar, e você foi pra dentro e o nocauteou, você sentiu ali que o nocaute tava próximo? Bom, ali eu tava achando a distância chutando as pernas, chutando a perna da frente, pô, já mal um canhoto dificulta um pouco, né todo mundo sabe, pô pra mim lutar com destro é melhor, mas eu tava me achando ali pô, vocês estavam vendo, eu errei alguns chutes ali, mas achando a distância machucando ele ali pra acertar ele de mão, e foi o que aconteceu, quando eu tava encurralando ele, ele me acertou aquele golpe, mas foi um golpe suportável e eu achei melhor eu continuar pra não sair da estratégia e pra não dar tempo de ele pensar não, definitivamente, porque eu tava começando a encontrar a distância eu comecei a usar os leg kicks do começo, então eu consegui encontrar a distância ele é um pós-pós, então ele é um pouco difícil, e o meu game plan foi começar a dar as mãos depois disso então ele pôs o chute, mas não me ajudou muito, então eu escolhi então eu continuo a cumprir para não ter que resetar a distância e capitalizar o momento e depois você teve o knockout e teve a celebração da meme ali, isso me sentiu um pouco emocional talvez um pouco pessoal, o que foi o genesis após a meme ali? aí você fez o knockout e fez aquela meme no final aquilo foi um negócio meio emocional, meio do que ele fez com você, né? se você levou pro coração você acha que foi algo assim que... por que você fez isso aí? ali foi algo pensado, eu falei com a minha equipe eu falei, pô, se acontecer assim o knockout lógico que eu tava em mente ali pros cinco rounds, mas se acontecesse o knockout ali eu iria fazer isso, né? porque ele falou que me respeitava em um dia, no outro dia ele faltou com respeito e todo mundo sabe da minha postura ali em cima do octógono eu sempre respeito os meus adversários que eu sei o quanto é difícil estar ali em cima e fazer aquele trabalho mas ele me desrespeitou e foi o mínimo que eu podia fazer pô, tá? pô, tá? pô, tá? pô, tá? like, eu spoke com a minha equipe antes, eu fui para o 5-5 rounds mas se o knockout ter acontecido era o que eu ia fazer ele não se comportava bem ele se sentia com respeito durante a semana e depois ele fez o que ele fez durante a press conference e o ganho então, honestly o que eu podia fazer era só isso para ele e o último que eu queria perguntar você mencionou potência de heavyweight potência de lutar no Brasil você é um grande superstar agora como você vai fazer decisões em frente a frente é sobre recordas legacy dinheiro como você vai decidir o que você vai fazer depois? todo mundo gosta mas quando você chega nessa situação nesse status é claro que a gente precisa do dinheiro a gente tem que manter uma vida de campeão dar uma vida melhor para a minha família e é isso que eu estou procurando mas claro que eu quero lutar falei de lutar no Brasil e isso não está no meu controle mas eu já deixo aqui exposto o que eu quero e vamos ver o que acontece depois da sua vitória o que você vai fazer com a faixa preta do Globo você estava surpreso de ganhar a faixa preta? bom, um pouco surpreso mas quando ele colocou ali junto com o Plini na minha cintura eu vi o quanto eu mereço isso todo o esforço que eu venho fazendo a minha dedicação treinando com muitos faixas pretas e tendo um grande resultado ali nos treinos eu acho que eu mereço isso e dos que duvidam rede social está aí para falar quem quer fazer luta de grappling jiu-jitsu e dos que duvidam para os haters social media está lá invitação de grappling eu estou aqui e em termos de sua carreira combate onde está você ganhando seu black belt em termos de todas as belts que você ganha? de todos os cinturões que você ganhou onde você coloca a sua faixa preta? no ranking não entendi de todos os cinturões que você ganhou qual a importância da sua faixa preta? acho que tudo é importante desde o meu cinturão que eu ganhei no Brasil até agora tudo tem uma importância assim como eu ganhei um cinturão claro que é menor do que o do UFC ou de outros eventos o meu primeiro cinturão se eu não tivesse ganho isso eu não teria construído uma história para chegar aqui e está fazendo o que eu estou fazendo cada belt que eu tenho na minha carreira é importante mesmo o meu primeiro belt que eu tenho cada um me ajudou a conquistar e a construir essa carreira então talvez sem outras belts eu não estaria aqui usando essa belt agora você teria um black belt também? você teria uma faixa preta? talvez 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 Alex aqui você está certo Tom Aspinall just posted a photo a few minutes ago of him looking at you from the crowd kind of in the background I'm just curious what you think there's no caption or anything what do you think he's trying to say by posting this Tom Aspinall postou essa foto alguns momentos atrás sem legenda sem nada só postou aquilo ali o que você acha que ele quis dizer com aquilo ali não dá pra saber não só ele pode responder isso não sei só ele pode responder isso você está interessado em lutar com ele? eu sei que você mencionou o heavyweight quem eles achar que é melhor eu vou lutar eu disse que eu quero lutar um heavyweight eu não vou dar nomes aqui eu disse que eu quero lutar um heavyweight então por que eles escolheram? Alex aqui na frente Alex congratulations pela sua vitória congratulations obviamente a noite foi muito emocionante eu estou wondering a noite a noite a noite a noite a noite ele disse que regardless onde eles o colocaram na carta ele está pronto para lutar então ele está focada em sua própria luta algumas vezes ele está com prelímpia algumas vezes ele está com regular luta algumas vezes ele está com main event hoje ele está com main event vendo todos ele está com muito focada no seu luta ele está capaz de capitalizar alguns momentos de outros luta mas o laser se focada naquela luta obrigado ele está com mal não é? é que a estratégia para terminar no primeiro round parece que você fake um pouco Eles vão ir com a mão direita e com o lado esquerdo, fala sobre o momento com nós. Eles acertam aquele golpe baixo, né? E, pô... Eu vi que o caminho era aquele e foi o que aconteceu. Bom, todos estão consciente dos meus leg kicks. Todos pensam que eu ia fazer isso e que eu ia fazer os leg kicks de volta e volta. Eu estava conseguindo fazer isso, eu estava em uma camada mais longa. Então eu estava conseguindo fazer isso. Vocês viram que eu me esqueci de perder alguns kicks, mas eu sabia que eu ia chegar nesse momento. O refeiro tentou parar os lances, mas eu sabia que eu ia ficar com as mãos. Mais uma coisa. Você falou que quer lutar nos pesados no UFC Rio, saiu ileso. Não gosta de falar nomes, mas já havia, já há alguma negociação dos bastidores em caso de vitória? A equipe, o empresário, falando com a organização? Você diz que você quer competir com o heavyweight. Eu sei que você diz que você não quer colocar nomes, mas há alguma conversa sobre um nome com a organização. Alguém que o seu manager já fala ou alguém está falando? Não, 100% a ideia é minha. É um desejo que eu tenho. Eu acho que eu tenho altura para isso, eu tenho força para isso. O peso talvez agora não, mas eu venho ganhando peso muito rápido, sem fazer um trabalho de força. Mas se eu fizer um trabalho de força, com certeza eu chego, e eu chego bem. E é isso. Não, é isso. Não, é isso. É a minha ideia. Não falo com a organização ou nada. Eu acredito que eu tenho o poder e que eu tenho a altura de um heavyweight. Talvez eu não tenha o peso ainda, mas eu tenho apenas treinado para um heavyweight, 5x5. Eu fico em um heavyweight, fazer uma boa preparação, eu sei que eu posso chegar lá. Aqui. 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 Eu acho que é a experiência, eu venho treinando muito, o UFC 295 que você falou, então eu já tenho um tempo, e sou um cara que estou evoluindo muito e evoluo muito rápido, então acho que eu vejo que é a hora e posso fazer isso. Eu acho que é experiência em tudo, mas eu estou evoluindo muito, eu sou um cara que evolui rápido, eu estou evoluindo rápido, eu acho que é o tempo para ele. Você é um especialista nisso, você agora ganhou a faixa preta, como é que você acha que você iria enfrentar ele? Bem, se você defender a belt e a heavyweight, Anka Lev deveria ser a próxima em linha, como você acha que vamos fazer com um cara que tenha esse nível de grappling, especialmente agora que você ganhou a black belt? Agora, um pouco cedo para falar, acabei de sair dessa disputa de cinturão, da minha defesa, mas eu iria treinar para ele da maneira correta, e vocês viram aí, se eu receber a faixa preta, não foi para me agradar. O Glover é um cara muito responsável, muito experiente, e ele sabe o que está fazendo. Não é porque eu sou campeão que ele vem para me agradar, ele viu o quanto eu mereço e eles fizeram isso para mim. Bem, eu acho que é um pouco demais para falar sobre punas, mas, como vocês disseram, eu ganhei a minha black belt, para o Glover e os caras colocam a belt, eles sabem que eu estou pronto, eles me veem todos os dias, então é legal. Parabéns, você é orgulho do MMA brasileiro. Parabéns, você é orgulho do MMA brasileiro. Alex. Alex. Sobre a tua trajetória, a gente sabe que se a gente parar aqui para enumerar tudo o que você fez no UFC, a gente não termina hoje, né? São feitos até inacreditáveis. Você saiu dos matches, foi para os meio pesados, e agora está falando de ir para os pesados. Essa busca pelo desafio é algo também que te engrandece como atleta, como lutador, de se desafiar. Se a busca pelo desafio é o que engrandece como lutador. A busca pelo desafio é o que engrandece como lutador. O que engrandece como lutador é o que engrandece como lutador. Não, com certeza. Tudo tem que ter desafio, né? Pô, quando a gente está treinando, sabe que vai entrar ali dentro, é um grande desafio. E tudo que vem acontecendo me motiva, né? Mas me motiva para me treinar, evoluir, para fazer o meu melhor. E, pô, isso tudo vem me motivando. A busca pelo desafio é algo que me motiva. Eu sempre quero um desafio maior. E estar dentro da caixa e ativar o que eu estou ativando é algo que me motiva. E uma das coisas que você já falou que te levou aonde você está hoje são as pessoas que estão à sua volta. Se não existisse, o Glover é o mais expressivo que a galera fala mais, mas são várias pessoas que te colocam teus pés no chão, te colocam no teu lugar. Mas se não existisse essas pessoas, o que você acha que seria do Poitão hoje? Bem, você também nomeou que o seu sucesso é muito obrigado às pessoas que você tem em torno de você. O Glover é o que tem mais expressão, mas há muitos outros que te mantêm em torno. O que você acha que seria do Poitão sem essas pessoas hoje? em torno de um encontro para treinar com o Glover. Então as coisas vêm dando muito certo. Igual ao Plinio mesmo. Desde 2016, 2017 a gente está junto. Desde o Glory. Então assim, eu tenho pessoas do meu lado de confiança, é um bom tempo. A gente está com o Lee também, trabalhando um bom tempo. São pessoas que eu escolho estar do meu lado e pessoas boas. Então as coisas vêm dando certo. Bom, você só pode conseguir soar por você. Tudo começa com as pessoas que eu escolhi com meus managerses, Jorge e Ed. O momento que eu escolhi, minha carreira mudou. Eles são os que me colocaram em contato com Glover. E tudo começa a mudar de novo. Eu tenho sido com o Plinio desde 2015, 2016. Eu tenho sido por meu lado também. Eu também tenho sido com o Lee por um tempo. Então, o Lee tem sido com o meu sucesso. Alex. Antes ou depois dessa luta, em algum momento, você considera essa luta como uma luta que o Glover teve contra o Jamal? Em algum momento, antes ou depois dessa luta, tem parte disso de ter essa luta para o Glover que ele teve contra o Jamal? Em algum momento, antes ou depois dessa luta, tinha sido pessoal para você para vingar o Glover? Não. Nada pessoal. Todo mundo me perguntava isso. E, pô, sou um cara muito centrado ali. Eu tenho a minha estratégia. Quando a gente leva muito as coisas para o coração, às vezes a gente acaba fazendo besteira, saindo da estratégia. E, pô, eu enfrentei o Jamal como um adversário que nunca tem enfrentado o Glover, um amigo meu. E, pô, as coisas deu certo. Eu penso dessa forma e continuo pensando dessa forma que as coisas vêm dando certo. Não, eu vim aqui, para lutar com ele. Sem recompensas, nada na minha cabeça. Eu acredito que, quando a gente leva muito para o Jorge, eu acabo de lutar. Então, eu vim aqui, como se eu fosse Jamal e eu nunca tivesse um Glover antes. Parabéns. Alex, à sua esquerda. Você teve a oportunidade de assistir a luta entre Yuri e Alexander? Você teve a oportunidade de assistir a luta do Jiri para o Haskell? Não, eu não assisti. Eu vi alguns lances ali, pô, acho que, quando eu cheguei aqui, foi seis horas da noite e, pô, eu vi alguns lances, mas eu estava muito focado na minha luta. Pô, me aquecendo ali, pô, eu estava focado. Então, eu vi lances só, não vi nada. Eu vou ser honesto, você viu alguns highlights, em poucos momentos, porque eu estive aqui tarde hoje, tipo, às 6 horas, e, daí, eu fico apenas focado na minha luta. O Jiri parece que pensa que ele fez o suficiente para ganhar um rematch com você. Você acha que isso é o caso, ou você acha que você tem que ganhar mais? sem sentido, né? A gente está lutando, pô, com muitas pessoas aí, para estar lutando comigo. Acho que, se colocar para o público, para as pessoas que gostam de ver eu lutar, eu acho que não gostaria de ver essa luta. Eu vejo muitas pessoas falando de outros atletas, que, pô, esse vai me dar trabalho, esse vai dificultar. E é o que as pessoas, as pessoas querem ver, entendeu? Pô, muitas pessoas são fãs, e, pô, não vai escolher, ah, pô, eu quero um cara mais fraco, que é para o Alex, ganhar. Pô, eu não quero enganar a fãs, eu tô aqui para fazer o meu trabalho, se eles acham que, pô, eu tenho que fazer essa luta, e eu tenho que provar que eu sou melhor para eles. Bem, isso não depende de mim, não é para mim, é para a organização, mas, honestamente, não faz muito sentido para mim. Eu quero lutar o maior desafio, eu quero lutar com os que eu não ganhei. Os fãs dizem que esse é o cara para parar o Alex Pereira, esse é o próximo que vai dar problemas. Para mim, não é uma coisa para lutar com os que eu já falo antes, não são grandes desafios. Quem defende, acha que é um bom desafio para mim, eu vou lutar. Obrigado. Alex, o Drake, o rapper, ganhou 1.2 milhões de dólares por sua ganha. Você vai lutar para lutar você comprar algo por esse dinheiro? o Drake finalmente fez um troco, fez 1.2 milhões de dólares, apostando em você, você vai mandar um textinho para ele, para ele mandar uma lembrancinha? Não, não, pô, se ele perde, eu não vou dar nada para ele. Então, acho que, pô, se ele apostou, pô, parabéns, ganhou, pô, fico feliz. Se ele perder, eu não vou dar dinheiro para ele. Então, se ele ganha, os propósitos, muito obrigado. Muito obrigado. Chama.